Olá, índios e valentinas, migueis e helenas, e como diria a Nicki Minaj, we! Are you happy to be in Paris? We! Estamos aqui mais uma semana e mais um episódio de The Crestions. Estamos indo para o episódio 8. O título desse episódio é Temos Notícias Importantes. Sabemos que essa notícia virá de que cadastra? Que notícia é essa? Você descobre aqui, em tempo real, comigo. Peraí. Além de todo esse fusoê de Kika, hoje teremos uma convidada especial pra gravar esse vídeo junto comigo. Você saberá a hora que ela for entrar. Mas eu não sou cruel, né? Vou dar um spoiler. Pode entrar, convidada. Hi, guys. Começamos esse episódio com o contrário acontecendo. Scott Disick chega na casa de Mami. E aí, né, uma conversinha, tipo assim, ai, me dá um chazinho. Aí a Mama Cris vai e pede um chá pro chefe de cozinha residente dela. Eu acho que é um homem. Por quê? Porque eu já vi ele antes. Mas eu não lembro muito bem como ele era. Mas eu lembro que eu já vi ele antes. Mami está com a roupa horrorosa. Eu odiei esse casaco preto em cima, verde no meio e vermelho embaixo. Que combinações são essas, Mami? A não ser que você queira parecer uma árvore de Natal. Se é um intuito, ok. Se não é, vai tirar, por favor. Aí o Scott faz, não sei o quê. Ela falou assim, nossa, amei a sua estrelinha de Davi que você está usando. Mal posso acreditar que o Meizo, que é o neto mais velho do clã, vai ter o seu bar mitzvah. Eu fui pesquisar o que é, porque eu não sou muito inteirado, da religião judaica. E o bar mitzvah é uma festa que o menino tem, que é a passagem religiosa para a adultez dele. Quando ele tem 13 anos. Se eu falei errado, culpe o Google. Porque eu repliquei de memória o que eu procurei lá quando eu estava assistindo o episódio. E aí a Mami está muito empolgada, porque ela fala que o nascimento do Meizo marcou uma nova era. Porque nasceu uma avó, né? A nossa Vove Cris. Ela fala assim, que de todos os episódios, juntando todos os realities. E não é só The Kardashians e Keeping Up, não. Porque a gente sabe que tem muitos realities também. Será que eu faço um vídeo sobre isso? Nossa, me deu um insight aqui. Aí ela fala assim, não, que não sei quem, não sei o que lá. Esse foi o momento mais importante que eu já passei durante todo esse tempo aqui em frente às câmeras. Achei fofo, né? O carinho do Meizo, apesar dele ser bem low profile na série. Aí ela vai, não sei o que, mas olha, Scott, eu ainda estou jovem, viu? O médico falou que eu ainda tenho 40 anos. Aí ele, com todo respeito, Mami, quanto você pagou essa pessoa para você ouvir isso? E ela, ah, Scott, você é um babaca! E é isso que é nessa conversinha e tal. O próximo bloco é Chloe e Robby. A Chloe tá bem coquetinha no quarto dela. Tendo uma chamada de vídeo com o Robby. E ela, tipo, ah, tô aqui tão casual na minha casa, you guys. Ah, não, é assim, ó. You guys. E aí, assim, muito natural, né? Toda a pose dela, etc. E ela tá conversando com o Robby. Só de ouvir o nome Robby, eu já fiquei... Robby? Porque o Robby, gente, ele nem deu as caras em The Kardashians. Mali-mali ele deu no Keeping Up, mas ainda assim foi o Mali-mali. No The Kardashians, ele é só, assim, uma voz. E eu fiquei muito impressionado que ele apareceu. Pois é, se impressiona também, pra não ficar impressionado sozinho. E aí eles estão conversando porque tá tendo um planejamento da festa de aniversário da Sonho. Que é a filha do Robby com Black China, Angela Renée White. Porque agora ela tá trocando de nome. E eu achei a cor mais linda do mundo que a Sonho fez uma listinha. Aí ela fez a listinha dela, colocou um coraçãozinho no final do nome e tá assim. Tem que ter um DJ, piscina de bolinha, slime. Toda festa tem, né? Nem precisa pedir, Sonho. Downs House, que é tipo um pula-pula, né? Face Paint, que é pintura de rosto. Three Tire Cake, que é bolo de três andares. Butterfly Entrance. E aí ela escreveu Enterrance. É como se ela tivesse escrito Enterada. Que é a entrada de borboleta. Pink Butterfly Dress, que é um vestido de borboleta rosa. Joke Teller, que é um contador de piadas. Snow Cone, que é tipo, acho que é sorvete, não é? E Food Truck. Ai, gente, letra de criança, né? Com a maior foda do mundo. E, gente, a Dream, a Sonho, é a criança mais educada do clã. Sem discussão. Mais educada que a Stormy Baby. Não tô querendo rivalizar crianças, não. Mas é porque a Sonho é muito educada. Apesar que a mãe dela, né? A gente sabe que o histórico não é dos melhores. Porém, a Chloe fica assim. Ai, eu amo minha sobrinha. Eu tenho uma relação ótima e muito próxima com o Rob. Já com a mãe. Como que você quer que eu tenha uma relação próxima se ela me levou na justiça com um processo de milhões de dólares? Eu tô impressionado que as Kardashian tão addressing. Que é tipo assim, tocando no assunto que é delicado, né? Não só essa, mas várias vezes. E na boa, né, bonitas? É pra isso que a gente tá aqui. E aí, a Chloe ainda diz que o Rob tem até chances de aparecer no The Kardashians. Eu acho muito difícil. Mas ela falou que ele, inclusive, fala muito sobre essa participação. Mas que ele passou por muita coisa, etc. Tá no processo de cura dele. Não sei, não sei, não sei. Eu só sei que eu acho muito fofinho o carinho de irmãs que eles têm, tá? O Rob muito carinhoso com a Chloe. E a Chloe vice-versa. Tanto que a Chloe tem um apelido muito fofo pro irmão. Que é Bobby Boy. Bye, Bobby Boy! Achei muito fofo. E aí, terminamos essa parte do episódio. Porque agora a gente vai pra... É uma casa de Kourtney e Kourtney Mesh. Eu jurava que ela não ia aparecer. Porque se o Scott apareceu, isso quer dizer que ia ter um rodízio, né? Pra não gerar ali uma rivalidade. Só que tinha uma mesa lá. Um balcão, na verdade. Tava cheio de biscoito. Um monte de caixa de papelão. Aí a mami tá assim. Que que é isso aqui, Chloe? A Chloe tava lá. Aí a Chloe, mãe, biscoito. Aí a mama Cris, e já sei. Não tem açúcar. Não tem farinha. Não tem glúten. Eu amo que a mama Cris não deixa de ser debochada. E a gente sabe. Tá explícito ali. Não é falado. Mas a gente sabe que as Kardashian, como um todo, adora tirar sarro da cara da Kourtney. Tá? Eu, inclusive. Aí a mama Cris ainda solta no final assim. É a única coisa que sobra de ingrediente é papelão, né? Pra esses biscoitos. Aí, a grande discussão é o que que vai acontecer no Thanksgiving. Que é o dia de ação de graças. Porque tem muitos escorpianos na família. A maioria deles, pessoas legais. Mama Cris, escorpiana. Chloe, o nosso dedizão, escorpiano. A sonho, escorpiana. E a sensação... É a escória do meu signo. Porque sim, eu também sou escorpião. E como se não tivesse coisas o suficiente pra planejar durante essa época agitada. Que é entre ali outubro e novembro. Tem também um álbum de Natal que elas querem fazer. Eu acho que o ápice do episódio tá nessa parte que a gente vai ver em breve. E quando elas tocam nesse assunto álbum de Natal. A Kourtney fez o que? Chamou uma estrutura vocal. Pra fazer ali um teste com as irmãs. Pra saber qual é o nível de afinação e etc. E é aí que a coisa começa a ficar assim bem pataquada, sabe? Tipo assim... É isso que eu quero ver. A mulher vai ficar no piano. E as irmãs vão harmonizar. Eu não entendo muito de música. Mas eu acho que é esse o termo. Que elas vão tipo ali... Encontrar o tom delas, etc e tal. Pra saber qual que é o estado da voz, né? Aí as Kardashian tão lá. Mi, 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 mi. E chega ela. Nosso cristal rabudo. De cabelinho molhado. E Kika, de onde você saiu? Aí ela chega bem patrícia. E aí eu fiquei pensando que assim... A Kika chegou com uma bolsinha. Que é a colaboração da Adidas com aquela marca que eu... Não gosto de falar aqui no canal. Mas que chama Combalem. E termina com Ciaga. E aí eu fiquei pensando que o fato dela estarem usando... Todos esses materiais do ano passado. Sabe por quê? Porque a Kika devia ter um contrato com a Balenciaga. Que ela devia mostrar isso no reality. Se ela não mostrasse ia ter multa. Porque ninguém esperava... Nossa! Que a Balenciaga depois de fazer tanta coisa polêmica. Ia se envolver numa das maiores polêmicas da marca. Que foi podre, né? Mas enfim. Esse é um pensamento que eu tive. Aí ela sem ficar lá assoprando um copo. Não sei qual que é a função disso. Mas aí a Kika... O quê? Eu vou ficar assoprando um copo com bolha? Não. Gente, pera aí. Rapidinho que eu vou ali no banheiro. Aí a Kika liga para um produtor. E fala assim... Produtor. Babyface que o cara chama. Como que eu consigo entregar uma música de Natal. Com uma boa afinação autotune. E que você possa me ajudar. Aí beleza. Ele indica lá uma música pra Kika cantar. Acho que é Baby Senta. Alguma coisa assim. Aí a Kika volta. As irmãs... Kika, a gente sabe que você não foi no banheiro. O que você estava fazendo? Você levou os câmera. A equipe toda. Queria gravar o seu xixi. Aí a Mamacris está ligando para o mesmo produtor. Mas o produtor não é X9. Não falou que é Kika ligou pra ele. Aí a Mamacris está assim... Ah, eu quero que você ajude a gente. Que a gente está fazendo um álbum de Natal. Piriri pororó. Piriri pororó. E é importante dizer que... A reunião das irmãs aconteceu... Logo depois que Kika e Kourtney tiveram a tal conversa sobre a disputa da Dolce & Gabbana. Então está um clima assim de leve tensão no ar. Não diria que dá pra cortar com faca. Mas dá pra cortar com canivete. Aí a instrutora... Agora vocês vão fazer assim, ó. Uhul! Tá vendo, gente? Eu nem usei os músculos no meu pescoço. E olha que a gente tem 425 músculos. Aí a Kika vira e fala assim... Moça, que bom que não vai usar. Porque eu acho que metade dos meus estão botocados. Eu amo a Kika sarcástica. Ai, como é debochada. E aí, uma coisa que eu quero que você perceba. É a postura de nossa mami. E o tanto que ela se sente assim, a cantora. Tipo assim... Gente, esse é o meu dia a dia. Já estou acostumada a fazer isso. Não vem que não tem. Aqui é profissional. Espera. Porque a gente vai ver lá na frente. O tanto que ela é profissional. Enquanto isso... O tesudo do dedizão do Corey... Tá lá só assistindo. Tipo... Meu Deus. Será que dá tempo de correr? Enquanto a Chloe... Tá lá no meio assim... Sinto que estou prestes a morrer. Isso é tortura em família. O que é que eu fiz pra merecer isso? Gente, essa cena foi muito engraçada. Eu achei. Por outro lado, a Kika... Eu esqueci de falar, né? Mas a Kika chegou num corset de moletom. Uma calça largou. Na bunda dela ficou desse tamanho. Gente, eu amei o corset de moletom da Kika. Quero um igual. Porém... Ao mesmo tempo que eu amo... O que a Kika tá vestindo. Eu odeio o quão reto é o cabelo da Kourtney. Gente, isso tá horrível. Nossa, tá parecendo cabelo de boneca. E assim... A linha do couro cabeludo começa aqui, né? Que feiura. Mas enfim... Essa parte foi só isso. Depois vai ter continuação. Enquanto isso... Temos Kika, Scott e Chloe. Eles vão num bar de comida mexicana... Que se chama Caça Veiga. Teve até uma pessoa que me marcou lá no Twitter falando assim... Breno, você viu que eles estão num restaurante que tá escrito em português? No caso é espanhol, mas tudo bem. Chloe, belíssima para um cacete do caralho. Que mulher bonita. Nossa senhora. Como que consegue? Eu acho que a Chloe... Tipo assim, de todos os episódios... Ela tá a má bonita nessa temporada. Juro. Ela tá toda de onça, um cabelo bonito. Bem Dolce & Gabbana, né? Enquanto que a Kika parece que saiu direto do forno. Ela tá vestida de chester, né? Porque tá puro papel alumínio a roupa dela. E eu achei horrorosa. Aí o Scott começa a imitar a mami, né? Falando assim... Ah, se a Mama Cris estivesse aqui... Ela ia falar assim... Senhor! Que a Mama Cris, ela tem essa coisa de... Onde quer que ela vá... Ela acha que ela fala o idioma local. Se ela foi pra um bar de comida mexicana... Ela acha que ela tem que falar... Espanhol. Senhor! Guacamole! Não, e detalhe... A comida que eles estão saboreando... Eu achei de uma delícia. Eu fiquei com vontade. Aí eles começam a falar assim... Ai, não. Que o povo fala muitas coisas da gente. Não sei o que. Inclusive... Você lembra quando falaram que colocaram uma... Lágrima de CGI. Que é efeitos especiais. Durante uma entrevista da Kika no confessionário. Aí a Kika mais cínica do mundo. Tipo assim... Acho que eles estão debochando, né? Pra fazer esse link com a realidade. E mostrar que elas estão vendo tudo que falam. Engraçado, né? Não se inscreveram aqui no canal. Não deixaram o like. Já que elas não fazem... Por favor, você deixe, tá? Eu quero 500 mil até o final desse ano. Ou mais. Mas 500 mil é o mínimo. É o basal. A Kika vira e fala assim... Gente... A gente ia usar isso? Porque assim... CGI é muito caro, não é não? Kika... Cristal rabudo e bilionário? Pra cima de moi? Excuse you? Aí depois também... Falaram de um negócio que eu nem ouvi falar. Que era sobre os dedos da Chloe. Falaram que ela usava prótese de dedo. E realmente, a Chloe tem uns dedos muito compridos. Eu fiquei assim... Assustado com o tamanho dos dedos que apareceram em certa cena. Que é um dedo desse tamanho. O dedo quase chega a dobrar. Eu acho que como a Chloe usa a unha muito grande. O dedo... O tamanho fica mais evidente. Mas assim... Chloe, eu te entendo, tá? Nós dedudos... Nossa, eu pareço tanto com a Chloe. Ela fala assim... Gente... Vocês acham... Que eu ia andar de dedo falso? Chloe... É como se você estivesse usando aqueles aplicativos, né? De inteligência artificial pra fazer foto. Que sai a mão com seis, sete, oito dedos. Uns dedos tudo torto assim, ó. Ela fala assim... Gente, meus dedos são grandes, tá? Essas são as minhas mães. Olha aqui o tanto que meu dedo é grande. Ai, eu achei ela tão... She's so crazy. I love her. Outra coisa que eles falam é sobre a Kardashian curse. Que é a maldição das Kardashian. Que os homens que entram lá, tem a vida perdida, etc. A Chloe vem e lacra, fala... Isso é machismo! Mulheres podem ter cargos de poder? Sim! Ai, eles falam assim... Não é? Oi, Scott! Você! Você não fez cagada? Ai, ele vira pra câmera. Um momento flipbag dele. Fala... Sim, eu fiz cagada. Ai, a Kika vai e agradece o Lamar. Porque o Lamar tá sempre defendendo as irmãs. Ai, a Kika falou assim... Ai, será que eu devo agradecer todos os machos que passaram na minha vida? Você vê que, assim... Nas entrelinhas, ela tá bem safadinha, né? E tem que aproveitar mesmo. E aí, nessa de agradecer os machos, etc e tal... A Kika... Oh, my God! Tristan, just call me! Tristan ligou pra Kika falando que ele tava procurando uma casa em Hidden Hills. Hidden Hills é justamente o condomínio onde Chloe mora. E Mamã Cris também. E aí, a Chloe ficou, tipo... You guys? Aí, Scott... E aí, Chloe? Deixa vocês voltarem. Aí, a Chloe... Um... Não. Eu confesso que eu só acredito vendo. Então, enquanto ela não estiver publicamente com ele... Ok. Caso contrário, eu continuo ressabiado. Por outro lado, a Chloe fala assim... Mas, gente... Eu perdoei o Tristan. Não só por ele, mas por mim. Porque eu acho que eu preciso seguir em frente com a minha vida, sabe? Eu não quero carregar toda essa mágoa. Porque isso me atrasa. É um atraso de vida. Por um lado, eu entendo, concordo, que é uma maneira muito madura de lidar com as coisas. Mas eu também acho que onde tem Tristan, não tem sossego. Nesse caso, eu acho que é melhor afastar. Tem homem que você não pode dar muita brecha, entendeu? Que ele vai igual um carrapato. Se você não ficar de olho, ele vai te sugando, te sugando, te sugando. Vai te deixando doente. E eu sei lá... Ah, não. Mas é só um carrapatinho. Não, gente. Aliás, tá tendo surto de febre amarela, né? E quem transmite isso é o carrapato. Ó, gente. Cuidado. Tristan e carrapato. Duas coisas perigosíssimas. Eu fiquei pensando muito que, assim... A Chloe adoraria conhecer a Caroline Lima. A do Militão. Inclusive, vai ter esse vídeo analisando a festa da Queencess, tá? Antes que todo mundo comece a me cobrar, porque já me cobraram muito. Temos um cronograma aqui. Mas vai sair semana que vem. Aí, vamos pra próxima parte. Agora elas vão pro estúdio. E assim... In the studio with the Kardashians. Aí elas tão bebendo pra aquecer as cordas vocais, né? Ficar com a cordinha vocal má frouxa pra servir vocais angelicais ou do submundo. Que a gente sabe que as Kardashians ali... Só a Kylie canta, que a gente sabe. Enquanto que é a Norte, o povo lá todo... A menina nem assistindo tava, porque ela estava no celular. Devia estar postando um TikTok. Aí a Kika, assim... So, Kourtney and I, we talked... Elas conversaram, né? E a Kika tava feliz, porque ela tava assim... Nossa, há muito tempo que a gente não fazia coisas em família, né? Como é bom fazer coisas em família. E... Ai, a gente tá aqui se divertindo, bebendo. Ai, a gente é muito louquinha. Aí chega Mami e ela, a mendiga da família, a Saltless Ascensal. Nossa, qual que essa mulher é modelo? Se ela é tão desleixada assim. Ai, que eu sou tão diferente dos outros garotos. Eu não sou uma Kardashian, eu sou uma Jenner. Fia, cê é mulambenta, tá? E pior, gente, ela vai mais além. Que ela fala assim... Eu não sei o que as minhas irmãs têm na cabeça, mas... Vou trazer aqui os fatos na mesa. Eu sou a melhor cantora da família. Eu canto no carro, eu canto no chuveiro. Não é a Kylie que canta bem. Sou eu, mas eu não vou cantar pra vocês. Ela se supera, né? A barra do pique me tá aqui. Ela vai além. É a única coisa que ela sabe ser boa, né? Ser pique me, chata, sensal. E assim, eu amo a Kylie. Estou sentindo falta dela aparecer. E ela apareceu. Aí ela aparece falando que ela não estava lá. E eu amo a energia da Kylie. A Kylie tem a energia de pirocuda, né? XERECUDA! Inclusive tem um vídeo muito bom aqui no canal. Que merece ser valorizado. Vou deixar aqui pra você assistir. Que é o ranking tier list avaliando xerecudas. Eu não sei se o povo levou pro lado errado, né? Segundo as intenções. Mas é que a mulher, que ela exala confiança. E ela sabe que ela é gostosa. É a Kylie. Aí ela fala assim, sabe por que eu não tava lá? Porque a minha voz é de um cristal. Eu tenho vocais angelicais. E eu sinto que eles não mereciam ouvir os meus vocais. Lá naquela pataquada que elas estavam fazendo. E aí a Khloe fala assim, olha, eu odeio estar passando por isso aqui. Cantar não é pra mim. Eu quero um autotune. E aí o povo vai e coloca uma montagem de autotune da Khloe durante todo o episódio. Pega algumas falas dela e faz uma montagem. Quase um edit do TikTok. Gente, eu amei. Logo em seguida aparece Kourtney, Khloe e o Corey. Colocando o vocal dele na música. Ficou horrível. Aí o produtor, e é muito bom. A Khloe, gente, tá parecendo uma gata no cio. Sabe quando o gato fica meando lá no telhado? Isso é a Khloe cantando. E aí a mendiga da família, sem sal, sem carisma, sem bom gosto, vai embora. E a Khloe, nossa, que menina sem sal, né? Nem pra cantar aqui com a gente, etc e tal. Acabou essa parte, porém. Agora a gente vai pro aniversário da Sonho. E, gente, ela arrasou no look. Realmente está do jeito que ela escreveu lá na listinha dela. Eu amei o look da Kinga. Eu não lembro. Acho que essa festa não foi muito divulgada. Eu queria ter analisado. Dessa vez a Mamacris tá bonita, né? Com uma camisa oversize. De bem mãe rica. Que é o que ela é, né? A Sonho tá assim. Ai, tô tão felizinha. Olha meu brinquim novo. O brinquim é de diamante, tá, meu bem? É, gata. A Khloe vira e fala assim, gente. Eu sou a segunda mãe, a terceira criadora na vida da Dream, da Sonho. Porque eu sei que é importante que ela tenha uma figura materna positiva na vida dela. Seja eu ou seja a mãe. A Khloe não é inocente, né? Eu sei que ela jogou Shades e Shades para a Black China. Você sabe que a Black China mudou de nome? Talvez você não saiba. Eu vou até fazer um vídeo aqui sobre. Mas eu amo o nome da Black China. E aí a Khloe tá lá, né? Falou assim, ai, que eu sou tão maternal. Eu cuido das pessoas. E eles fazem uma montagem, né? Tipo assim, a Khloe cuidando. Tipo assim, nossa, olha como a Khloe é maternal. Não, gente. Ela é canceriana. Nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, né? Isso é do canceriano. Aí ela fala, ai, Dream is one of my babies. A Dream é um dos meus bebês. E a Khloe já tem dois, né? Com a Dream três. Aí o Scott falou assim, não, Khloe. Você é cuidadora para um... Não, que você cuida de todo mundo. Aí a Khloe, ai... Sou mesmo, Khloe. A gente sabe que você é. A psicóloga da família... E detalhe. Como a Khloe... Olha, ela tá se superando na beleza, viu? Esse cabelo mais curtinho, ondulado, eu amei. O cabelo pranchado que ela parece no confessionário, nem tanto. E aí, logo em seguida, a gente tem... Dá um close assim, né? Hollywood Room James Corden Show. Gente, eu acho o James Corden o inimigo do humor, tá? E aí eu achei assim... A Kourtney não dá entrevista no James Corden. Mas na verdade, é quem? O... Avis! Que ele vai performar no James Corden Show. Aí ela fica assim... Você pode me ensinar a tocar a bateria, por favor. E aí chega o inimigo do humor, James Corden. Nossa, Kourtney, como você toca a bateria muito bem. E eu disse sim, parece mais difícil do que é. Enquanto eu tô lá... Tuk, 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 tuk. Ai, bateria é muito difícil. É por isso que eu admiro o caveirão ainda mais. Gluten-free, you guys. O que que acontece agora? Tá a reunião das irmãs, né? E aí a Clorê tá assim... Não, porque a tia tá de dente mole. Que esse dente dela tá bambu, que não sei o quê. Aí a Kourtney assim... Olha... Eu guardo os dentes e o cabelo. Um chumacho de cabelo do chuva. Aí a mamã Cris... Não, porque eu guardo o cordão umbilical da minha criança. Minha mãe também guarda. O meu, inclusive. Mas enfim... A Clorê falou assim... Gente, por favor, cala a boca. Não, que nojeira, né? Depois chega ela... Nossa, pobre menina rica. Cristal bem suda. Essa parte eu quero até ver aqui em movimento. A Kylie chega belíssima, né? Eu acho que a Kylie deu uma afastada do reality. Mas nossa, toda vez que ela aparece é um luxo. E a gente tá de garrafinhas parecidas. Vou até tomar um gole. Ai, engatou aqui. E tá todo mundo reunido porque eles vão escutar a música de Natal. A primeira música que a mamã Cris participou, que todas as irmãs participam, tá um lixo. E a mamã Cris falou assim... Meu Deus. Não, se precisar refazer isso 10 mil vezes, eu vou refazer 10 mil vezes. Depois começa a tocar a música que a Kika gravou. E, gente, eu me surpreendi. Tudo bem que a Kika tava numa vibe, assim, bem de idol. Que é um vídeo que você tá vindo aqui para o canal também. Tudo bom? Mas, assim, a música é cheia de gemido. Tipo, Santa Baby. Ah, é Santa Baby que chama a música. Na cabeça da Kika, ela tava tal qual a Marilyn. Mas a gente sabe que ela só gemeu lá, né? Fez uma vibe mais sensual. E a Kylie, nossa, eu super escutaria essa música. E a Kylie dança. Ai, perfeita, né? Eu amo a Kylie, gente. É minha preferida. Ela é a Khloe. E a Mami tá assim... Não, Kika. Você vai chatear? Porque, caso você não saiba, a Mami, ela foi em primeiro lugar, tá? Em músicas de Natal. Quando ela lançou a primeira vez, lá em 2021. 2021 pra 2022. E aí, a Kika fala assim... E o Guys, eu tenho uma notícia muito importante. Que é o tema desse episódio. Aí a gente pensa... Caralho. Não, pronto. Aí elas ficam, né? Kika, você tá grávida? Aí a Kika, de quem? Aí um suspense, né? Eu achei até que ia acabar. Porque deu uma fechada, assim. E eu falei... Pronto. Não acredito que elas vão acender pra mais uma semana. Elas não podem fazer isso comigo, não. Por favor. Aí a Kika vira e fala... E o Guys... Eu vou participar do The Bachelorette. Que é nada mais que um programa. Que a mulher fica lá. E ela vai ter um rodízio de date com um monte de homem. Parece que é um pouco de safadeza, tá? Porque assim... É ela numa casa com 20 homens. Uns padrão, etc e tal. Bem Estados Unidos. E ela fala que tá, assim... Praticamente encaminhado. Ela só precisava do ok da mami. E a mami ficou assim... Kika. Aí o Sirius... Kika. Isso não tem nada a ver com você. Não que você não vai participar desse programa. É a Kika. Então liga lá pro homem. Que o cara da Disney me chamou e falou que não sei o que, não sei o que lá. Aí a Kika vira e fala... Ah! Ah! Trolei você! E acabou o episódio. Eu só sei que no próximo EP vai ter... A divisão de bens de Kika e Kanye. A oficialização do divórcio. E a Kika tá num armazém cheio de caixa. Ah, isso aqui era pro salmo, não sei o que. Não entendi. E jogando o clima lá pra baixo, o Tristan aparece. Mas também aparece a carinha muito fofa do Tatum. Que é o segundo filho da Chloe. Não vou falar que ele tem pai, não. Só mãe. Ai, gente. Ele é bonitinho demais. Uma bochicha grês tamanho. E nos créditos é a Chloe reclamando que ela precisa de Audotune, sim. Tá bom? Terminamos o episódio aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Quero saber se você acha que as irmãs cantaram bem. Se gostou da presença de nossa convidada. E eu te espero no próximo vídeo, neném. Tchau! Tchau!